Olá, você gosta de melão? Você sabia que comer pelo menos duas colheres de sopa de melão pode prevenir o envelhecimento precoce da sua pele? Sendo uma excelente notícia para os vaidosos de plantão, pois o melão contém antioxidantes que previne o envelhecimento precoce da sua pele, ajudando a manter a pele mais firme, mais jovem e muito mais saudável. Além disso, as sementes do melão, que podem ser usadas sob forma de óleo, contém ômega 6, que promove a renovação e a conservação da pele, e ômega 9, que ajuda a proteger a pele e evitar que ela fique desidratada. Para manter a pele saudável, é importante que o seu consumo seja feito no mínimo três vezes por semana. Agora, se você sofre com problemas no intestino, saiba que o melão pode melhorar o trânsito intestinal, pois pode melhorar aí por conter fibras, que ajudam a soltar o intestino e a diminuir o desconforto que a pessoa sente. Além disso, como é rico em água, ajuda na preservação da prisão de ventre. Prevê esses sintomas e já liberta o seu corpo deste problema, promovendo assim a regularidade do seu intestino, fortalecendo a sua saúde e mantendo as fezes hidratadas e menos dura. Pode também ajudar no controle da pressão arterial. Se você conhece alguém que tem problema de pressão alta, já compartilha essa dica com ela. Por ser rico em potássio, o melão pode ajudar a controlar a pressão arterial, uma vez que contém uma ação hipotensora, ajudando a diminuir e a manter estável a pressão em pessoas com pressão alta. No entanto, para um controle da pressão arterial, é importante que você tenha outros cuidados, como diminuir a quantidade de sal que consome e também precisa fazer atividade física com regularidade. Agora, aposto que você não sabia que o melão pode fortalecer os ossos e os dentes. As sementes do melão promovem o fortalecimento de ossos e dentes, uma vez que são ricas em cálcio, ajudando a mantê-los mais saudável e prevenindo a doença como osteoporose, osteopania e até mesmo cárias. Pode também prevenir doenças do seu coração. O melão é uma fruta rica em carotenoides, que atua prevenindo doenças cardíacas e em potássio, que permite reduzir a pressão alta e, consequentemente, diminuir os riscos de complicação de doenças no coração, como, por exemplo, o infarto. Também ajuda a melhorar o sistema imune e melhora também a sua saúde visual. Se você quer ter olhos mais saudáveis, então, comece a comer melão todos os dias. Gostou da nossa dica? Compartilha nessa informação.